Rumo aos 60 anos, a Cocari vem apresentando uma série de reportagens que expressam a força de nossa cooperativa, que é construída diariamente por meio do trabalho de muitas pessoas. Hoje, vamos apresentar a história do paratleta Edevaldo Pereira da Silva, que também é cooperado da Cocari em Cruz Maltina, Paraná. Exemplo de superação, Edevaldo já participou de diversas competições nacionais e internacionais, entre elas, os Jogos Paralímpicos, realizados em 2016. Com determinação e muito treino, ele vem vencendo desafios tanto na vida pessoal quanto na profissional. Conheça mais sobre a trajetória do paratleta e cooperador Edevaldo, que faz parte do programa Paratleta, realizado pela Cocari, gerando inclusão e oportunidades para diversos paratletas. Eu sou nascido aqui na Vila Diniz, e eu comecei no esporte paralímpico através de uma dor na perna boa. A perna, sempre fui nascido com essa deficiência, na perna esquerda, um encurtamento e má formação no membro inferior esquerdo. Mas comecei a trabalhar como servidor público estadual e comecei a sentir uma dor na perna boa, na direita. O médico disse que eu tinha uma deficiência na direita também. Só que ele me encaminhou para uma instituição que desenvolvesse o esporte paralímpico. Então, em 2011, em dezembro de 2011, eu fui atrás do esporte paralímpico, que até então eu competia no esporte olímpico, jogando futebol, praticava todo tipo de esporte. Aí, em 2012, eu conheci o esporte paralímpico e estou até hoje, graças a Deus. Eu cheguei na pista de atletismo para fazer um teste, eu já falei que eu não poderia correr. Então, você tem que fazer lançamento e arremesso. Aí, eu fui, um rapaz paralímpico me indicou o dardo, o peso e o disco. Quando eu peguei o dardo, o primeiro lançamento meu com o dardinho de bambu, eu já fiz a melhor marca que esse paralímpico estava treinando há oito anos já, eu já lancei 32 metros. A técnica veio e falou, você veio fazer um teste? Eu vim. Então, já está aprovado, você pode começar o ano que vem. Então, a gente começa a treinar firme, isso em dezembro de 2011. Em 2012, eu comecei e me dediquei muito ao dardo. E esse dom meu, eu tenho certeza que vem da infância, porque a gente é criado num município pequeno, num distrito de pura agricultura, tanto que sou cooperado da Cocaria até hoje. E até o contato de patrocínio, que é a Cocaria Patrocinadora Nossa, surgiu através de eu ser cooperado. Porque eu sendo cooperado, eu tive a oportunidade de competir a Copa Bayer lá em Mandaguari. Todos os cooperados de todas as regionais da Cocaria, no futebol. Quando eu recebi o troféu, eu aproveitei a oportunidade que eu tive, né? E graças a Deus, essa parceria dura até hoje. A gente não consegue chegar aonde eu cheguei sozinho. Você precisa de uma parceria, você precisa de um técnico, de um fisioterapeuta, de uma equipe. Mas principalmente de empresas que queiram desenvolver o esporte paralímpico, principalmente. Porque o atleta no Brasil, hoje a dificuldade é muito grande. Se pra o Olímpico tá difícil, imagina pra uma pessoa com deficiência querer realizar esporte e querer sair competir fora do Brasil, representar o Brasil numa competição importante. Então é de suma importante que as empresas tenham um olhar igual esse que a Cocari tem. Que a Cocari me apoia desde o começo da minha carreira. Mas há dois anos atrás a Cocari criou um projeto, projeto para atleta. Para atleta Cocari. E agregou vários atletas da nossa instituição nesse projeto. A Cocari tem vários projetos. Mas esse do esporte paralímpico é de uma motivação muito grande pra nós que somos atletas desse projeto. Então todo mundo pergunta onde é essa Cocari. Então eu tenho o maior prazer de falar e mostrar a bandeira. Porque a Cocari me ajudou muito, me ajuda até hoje. Hoje, creio eu que se não tivesse o apoio da Cocari pra ter todo esse investimento em materiais, em suplementação, em medicação, investimento no esporte que eu tive, em uma academia, graças a Deus eu tenho em casa hoje. Eu tenho dardos pra me treinar. Eu tenho seis dardos oficiais que eu posso levar em qualquer competição que eu quiser levar. Eu tenho 15 dardos pra treinamento. Talvez clubes no Paraná hoje não tenham essa estrutura que eu tenho. E eu tenho isso graças a Deus ao investimento que eu fiz na minha carreira. E ao investimento e a confiança que a Cocari teve no meu potencial. É tão importante a junção do esporte e a agricultura, porque o agricultor é um guerreiro. E o atleta também é um guerreiro. Então se associa tão facilmente as duas modalidades. Então eu só tenho a agradecer, cara. E agradecer é agradecer mesmo. Nossa, eu sou muito grato por tudo que acontece na minha vida. Eu sou muito grato por tudo que acontece na minha vida. E agradecer a vocês.